Vixe, Mario, a fumaça do bagulho! Solta o bot Marley! Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward na nossa colônia dos Arco-Técnicos, né? Em busca dos segredos do Arco-Nexus, né? Uma série aí que promete ser longa, espero que eu consiga finalizar ela, né? Vai depender, depende muito aí de vocês, né? Mas beleza, vamos lá. Eu quero nesse episódio aqui fazer a parte da minha defesa. Então, deixa eu dar uma... Eu acho que eu quero pegar esse bolto, vamos tentar resgatar esse cara e ver se ele vem pra colônia. Mobília, local pra dormir, fazer uns três aqui. Libera, chumbo, pega, lá, volto, resgatar, volto. Eu tenho que tomar muito cuidado com a limpeza. Porque o ambiente hediondo... Pra o cara estourar no ambiente hediondo é dois palitos. Ô Pedro, vem cá. Hum... Tem um predador aqui. O Velociraptor, só tem ele aqui de predador na tela. Tá, beleza. Então meus animais por enquanto estão tranquilos. Resgatei o Bolton. Pode tratar ele aí sem medicina, né? E no episódio passado, eu esqueci de colocar algumas zonas de plantio, né? Que eu esqueci de colocar pra plantar o algodão e a raiz de cura. O algodão foi pouco ali, hein? Não, eu deixo a raiz de cura ali e planto o algodão pra cá. Plantar um pouco de algodão aqui. E aqui eu planto a raiz de cura. Aí, beleza. Então vamos lá. Se eu vou começar a mexer com a parte da minha defesa, eu tenho que priorizar... Hum... Oxumbo. Limpa aqui, mano. Limpa, limpa, limpa. Bravo. Como é que ficou aqui? Deixa eu colocar as estatísticas aqui. Aí, beleza. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu no episódio passado quanto a tentar prender o cara. Eu simplesmente tava clicando com o botão direito sem dar draft nos caras, sem recrutar. Mas só que é o seguinte, foi uma confusão minha, por nubice mesmo, né? De que, por exemplo, se eu tentar fazer com o coiote aqui, com a coiote, e apertar com o botão direito, aparece tentar prender o coiote, né? E se eu fizesse isso, se eu não me engano, em inimigos também funciona sem recrutar eles. Só que quando é tipo aliado ou alguma coisa assim, você tem que recrutar primeiro, né? Então foi isso que aconteceu no episódio passado. Por isso que eu dei aquela vacilada bonita lá. A caravana tá partindo. O Hulk não veio pra colônia e ninguém quer ficar nessa colônia, mano. Vamos lá, o que tá acontecendo? Vamos lá, vamos começar a mexer aqui nessa parte aqui. Vamos trazer esse cara pra cá, pra fora. E eu vou construir mais um. Aqui. E... Peraí, esse banco aqui tem que ir lá pra fora também, né? Reinstalar e construir uma cópia aqui. Eu preciso que eles... Deixa eu ver. Ô, Samuka. Você é o melhor minerador que a gente tem, mano. Então sobrou pra você. Deixa eu colocar aqui pra... Umas ordens de mineração aqui. Mais um pouco, né? Aí, beleza. E... Minerar esses componentes. Mas não agora. Eu ainda tenho bastante componente, né? Quantos eu tenho? Nove? Nove não é bastante. Só aqui vai seis, né? Só aqui nessa bancada aqui vai seis. Vamos fazer um telhado aqui nessa bancada. Mais ou menos... E aqui eu vou criar uma zona de despejo. Mais ou menos... Assim. Cinco por cinco. E essa zona de despejo aqui. Proibir tudo. E eu vou trazer apenas os blocos de granito pra cá. Em prioridade crítica. Certo? Agora eu vou aqui nos blocos de granito. Tem um pouquinho aqui, ó. Vou pegar o mapa inteiro e vou dar dois cliques. Aí selecionei todos os blocos de granito do mapa. E vou transportar. Beleza? Aí quando eles não tiver o que fazer, eles vão transportar os blocos pra cá. Só que como eles estão cheios de coisa pra fazer, fica complicado, né? Ô, Pedro. É... Come aí primeiro. Comeu? Beleza. Prioriza isso aqui. E prioriza isso aqui. Você já tem que começar a fazer esse negócio aqui acontecer já, Pedro. Porque eu preciso desses blocos. Peraí, ele tá indo buscar os blocos? Não, tem bloco. Por que ele não selecionou esses daqui? Hum... Que estranho. Tem limite de seleção? Não, né? Ardózia. Ah, tá. Isso aqui são ardósia, então, né? Ah, foi ardósia, Marcelo. Sua besta. Por isso que ele não veio pegar. Eu pensei que era granito. Deixa eu só ver se eu peguei os granitos mesmo. É, granito. Que susto. Eu precisava de alguém ajudando ele aqui, né? Só que assim... É... A prioridade dele primeiro é de construção. Então, o que que eu vou fazer? Mecanitos fibrosos no Pedro. Os fibrosos é aquele que aumenta... É. Aumenta as estatísticas. Mas dá dor, né? É ele mesmo. Mais 20% de dor. Mas dá mais manipulação e mais movimento. É... Né? É bom. É bom. Mas, ao mesmo tempo, né? Causa aquela dor. Se eles fossem, de fato, masoquistas igual eu achei que ia ser... Seria perfeito o mecanismo fibrosos. Nossa, ia ser mão na roda. Deixa eu ver aqui. Eu preciso agora começar a montar a defesa. Que é o objetivo aqui desse episódio aqui. É... Eu vou meio que copiar o Adam. Pra quem não conhece, tá? É o canal do Adam vs. Everything. É muito bom. O cara joga muito o Real World. Na minha opinião, é o melhor jogador de Real World do mundo, esse cara. Tá? O cara manja muito do jogo. Tá? E ele só joga em dificuldade extrema. Só joga em live. Tá? E não é só o Real World, não. Tá? Ele joga também o Darkest Dungeon. Joga vários jogos aí que são considerados difíceis, né? E aí ele já bota... É... Tem meu estilo de jogo. Eu gostei porque ele tem meu estilo de jogo. Então eu tô puxando a sardinha pra minha brasa, né? Mas beleza. Ele fez um esquema na última live dele. Que eu vou meio que copiar. Mas eu vou fazer uma adaptação pro meu estilo. Por quê? Ele, na live dele. Ele fez uma Kill Box inicial. Que ela foi assim, ó. Eu vou pegar mais ou menos essa área aqui. E vou deixar essa área aqui em cima pra área de tiro. Então ele fez um caminho com dois de largura. Uma entrada só. Um caminho com dois de largura. Certo? Vou colocar aqui pra ter só uma entrada aqui. E vamos colocar segurança. Uma... Granito aqui. Certo? Certo? Aí... Acho que eu vou fazer mais dois aqui. Pra ter locais de tiro a mais, né? Então aqui vão ser quatro locais de tiro diferentes. E aí o que ele fez? Ele pegou e colocou... Algumas armadilhas nessa disposição. Assim, ó. Três, quatro, cinco... Eu não vou ter madeira pra isso agora, né? Mas eu pego madeira já já. Pera aí. Assim e assim. E aí o que ele fez? Depois que ele fez isso, ele construiu cercas, tá? Nas diagonais. Ele fez assim. O que ele fez? Tá? O que que... É... Ele afirmou que iria acontecer? Ele afirmou que colocando as cercas aqui, os inimigos evitariam de vir por esse caminho aqui. E os nossos colonos não. Então isso faria com que a gente gastasse menos recursos pra fazer aqui o box. Porque não ia precisar colocar aquele monte de cerca... De cerca não. Desculpa. De portas. Pra repor as armadilhas. E ao mesmo tempo os colonos não iam se machucar porque eles estavam passando pela diagonal. Certo? Então o que eu fiz? Eu peguei a ideia dele e fui um pouco mais além. Porém, se eles dão prioridade por passar pelo menor caminho, então eu tive a ideia de fazer o seguinte. De pegar e colocar piso na parte das... Assim, vou colocar até aqui o piso. Colocar piso na parte das armadilhas, dessa forma os inimigos vão priorizar o caminho mais rápido. Que é o caminho que tem piso. Correto? Só que o lado de cá, ele dá 87%, se eu não me engano, né? É, 87% de caminhada. Só que às vezes os inimigos passam por aqui. Se não tiver nada. Então como é que você faz pros inimigos não passarem por aqui e também não dá nada de cobertura pra eles? Que nem, por exemplo, a cerca, ela dá 25% de cobertura. Mesmo esses arbustos aqui, ó. Eles dão um pouco de cobertura. Se eu clicar aqui, ó. Você vai ver que ele tem 20% de cobertura. Esse alocase aqui, ó. O gramado não dá nada, tá? Mas o gramado faz o cara passar mais lento por cima dele. Mesmo mostrando 87% ali, ele passa mais lento por cima do gramado. Então eu tive a ideia de fazer o quê? De pegar uma área de plantio. Uma área de plantio. E colocar aqui assim, ó. E plantar qualquer coisa, não importa o que seja. Tirar essas plantas daqui que dão algum tipo de cobertura pros inimigos. Então, dessa forma aqui, quando tiver plantado aqui o que seja, vou deixar a batata mesmo, eles vão evitar passar por aqui e eles sempre vão vir por esse lado aqui. Tá? Então eu chupinhei a ideia dele. E eu não sei se eu posso usar a palavra que eu melhorei. Tá? Porque ainda falta fazer alguns testes. Eu não testei de fato pra saber se ficou mesmo melhor. Mas que gasta bem menos recurso e eu não preciso depois ficar reconstruindo cerca essas coisas. Com certeza. Tá? Então ficou ainda mais econômico e mais rápido de fazer. E o Pedro... O que ele tá aprontando? Tá dormindo. Beleza. É... O que eu vou fazer? De agora em diante, eu vou começar a gravar os episódios de Ringworld e eu vou separar em dois tipos de episódios, tá? O episódio que é... O episódio da série mesmo, que eu vou editar e vou disponibilizar pra vocês. E um segundo episódio... Um segundo não, né? É tipo o making of. Então vai ser o material bruto. Porque tem gente que gosta de ver tudo o que acontece no Ringworld. Tem gente que prefere ver cortado porque quer ver e ir logo pro final. E tem gente que gosta de ver o material bruto, ver tudo o que aconteceu nesse meio tempo, tá? Então vai estar disponível aí os dois, tá? Eu não sei se nesse episódio aqui eu já vou ter. Porque aqui a gente tá mexendo com coisas... É... Como é que eu posso dizer? Que... Eu tenho que falar e tenho que mostrar fazendo, né? Por exemplo, essa aqui o bloco eu tenho que explicar porque que eu tô fazendo ela dessa forma. Tá? Então é mais ou menos isso. Beleza? Vocês entenderam? Eu vou expandir uma área com telhado aqui. Por que que eu vou expandir a área com telhado? É... Até aqui. Porque eu não quero que as plantas cresçam. Eu quero que ele plante, mas eu não quero que as plantas cresçam. Tá? Então sem iluminação as plantas não vão crescer. Acho que eu vou pôr uma tocha aqui pra melhorar a visibilidade dos meus colonos aqui. E os caras vão ter que passar por esse corredor escuro. Certo? Vamos dar uma limpada aqui nas árvores, nessa parte. Assim. Tem que ficar de olho nesse predador vindo pra cá. Tô de olho, hein, mano? Tomou a mordida do macaco. Macaco é perigoso, bicho. Pode virar as costas pro macaco, não. Aí, beleza. Já tão cortando, tá plantando. Muito bom. A minha entrada vai ser por aqui. Então eu vou pôr uma porta pra separar cômodos, mas vou deixar ela aberta. Estrutura. Portinha de madeira. E essa porta aqui vai ficar aberta. Eu quero convidar os inimigos a entrar na minha base. Sejam muito bem-vindos. Como é que tá essas plantações aqui? Tá devagar, hein, mano? O chumo tá fazendo aquele toalete na base. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. É, se ele tá pesquisando é porque eu não tenho o que limpar. É, Samuca. O Samuca nunca vai fazer auxiliando. É que se eu colocar o chumo pra fazer auxiliando, putz, esse Bolton podia vir, hein. Esse Bolton podia vir. O Samuca, ele tá responsável pelo plantio, não tá? É, agricultor. Ele deveria tá plantando. Tá plantando, beleza. Ok, vamos acelerar aqui no máximo agora, na velocidade máxima. Eles estão esperando um evento. E se eu não fizer esse evento aqui, expira em sete dias. Se eu não fizer esse evento, o alvo do ritual será destruído. Qualquer queima bong, qualquer santuário. Tá, o queima bong eu acho que é isso aqui, ó. É esse bong gigante aqui, ó. Vai folha de fumo. Como é que tá essa plantação aqui? Putz, 65%. Sete dias. Dá pra esperar mais um pouquinho. Acho que dá tempo de fazer esse ritual. E falta a função de fixador de família. É, putz, eu acho que eu vou colocar o Samuca como fixador de família, porque o Pedro, ele não é, ele não faz socializar. Deixa eu só ver aqui no social. Fixador de família. Eu preciso da coroa de Cristo, que é fabricada na parte da metalurgia, se eu não me engano. Arco-tecnicista, ele é. Opa, terminou aí a pesquisa da cerveja. Tela de pesquisa, vamos pra produção de drogas. Não, metalurgia, porque eu vou precisar da coroa de Cristo. Metalurgia, porque eu vou precisar da coroa de Cristo. Beleza. Ó, ele tá plantando já aqui, ó. Vocês vão ver que conforme as armadilhas forem sendo feitas, eles vão começar a andar nas diagonais. Eles vão evitar passar por cima das plantações, tá? E isso também vai fazer o seguinte, vai fazer com que os inimigos tentem colocar fogo nessa plantação aqui. E é melhor ainda, tá? Que eles coloquem fogo aqui. Vai ser, é melhor ainda pra gente, porque aí tem a chance de quando eles tentarem passar, eles pegarem fogo. Tá? Então, show de bola. Deve ser mais testada ainda, mas eu acredito que, dessa maneira aqui, eu acredito que seja mais útil, tá? O esquema das cercas que ele colocou na diagonal foi genial, mas as cercas dão cobertura. Né? As cercas dão cobertura pros inimigos. Então, tudo bem que eles não vão ficar atrás da cerca, mas só que se for um inimigo que tem arma, ele vai parar atrás da cerca pra atirar. Né? Se der alcance, ele vai parar atrás da cerca. Então, ele vai ter 25% de cobertura. Aqui, ele não vai ter nada de cobertura. Nesse caminho todo aqui, ele não tem nada de cobertura. Só quem tem cobertura é a gente aqui em cima. Tá? No lugar iluminado, coberto, tudo certinho. Então, talvez, seja uma, né? Uma melhoria, talvez, do sistema dele. Não posso afirmar ainda, com certeza. Vamos lá. Vamos acelerar. Eu quero tentar fazer esse ritual nesse episódio ainda e terminar essa aqui, o box aqui. Será que eu vou ter material suficiente? O Pedro tá construindo bem rápido, né? O Pedro tá... Tá górdia. Ele tá numa situação boa. Eu vou colocar o Samuka como fixador de família. Caramba, eu tô... Tô relutante. Tá bom. Pronto. O Samuka agora é fixador de família. Vamos... O Boalto foi embora. Filha da mãe. Nem agradeceu. Mas eu vou ganhar, acho que uns 12 pontos de... Quando ele sair, né? Se eu não me engano, dá 12 pontos. Vamos ver. Boa. 16. 16 pontos. Eu ganhei com esses caras da... Renistia. Eu vou tentar ficar muito amigo desses caras aqui. Eu vou fornecer uma boa quantidade de drogas pra eles. E aí eu acho que vai ficar filézinho. Só repõe aqui, ó. Pra eles não ficarem no escuro. E aí, boa. E aí, boa. Show de bola. Bom, tem comida, beleza? Aí, já tá começando a fazer o caminho já da maldade, ó. O Samuka. O Samuka, o que que é que tá incomodando ele tanto? E o Pedro, ele tá com... Ele tá com os mecanitos, né? O movimento e manipulação dele tá estourado. O bicho tá bombeamento de sangue, tá com sangue na bobina. O bicho tá brabíssimo. O chumo tá na pesquisa. Ô, chumo, não precisa necessariamente pesquisar agora. Mas eu preciso da metalurgia pra coroa de Cristo. Então, eu vou deixar ele terminar essa pesquisa. Depois eu coloco ele pra arregaçar também. Tira ele do minerar, porque ele minera mal pra cacete. Né? O boda ele faz bem, então beleza. Ele também faz a agricultura bem. Não, pô. Esse aqui é o... É o Samuka. É aqui, ó. O chumo. Ele já tá já com o minerar em quatro já. Beleza. E o Samuka, ele não faz auxiliar nem... Nem faxina. Bem, o quartel tá limpo. Beleza. Isso é importante. Né? Porque os debuffs de limpeza aí são... Né? Você pegar uma área aí que seja hedionda aí. Nossa, arregaça com a moral dos caras. Parece um momento pra uma tempestade, hein? Então vai faltar madeira, né? 4.6 dias pro júbilo. Vamos retirar aqui mais um pouco de árvores. Dessa área aqui. Velociraptor caçando Samuka. Por que que esse Velociraptor não tá marcando com um predador na tela? Você vai me caçar mesmo? Vamos ver se você é o bichão mesmo. Vai. Vem. Isso. Pisa aí. Maldito. Ignorou. Aqui. Bala. Já dá aquele atordoar? Toma. É tiro. Estuna. Tiro nele. E agora a facada. Toma. Vai deitar, vai deitar, vai deitar, vai deitar. Easy. Vai caçar meus colonos, mano. Você tá maluco, é? Aí, beleza. Vamos acelerar. Apareceu alguma coisa e eu não consegui ver. Cliquei pra... Samuka vagando triste. A gota d'água. Um pouco de dor. Ué, Samuka. Cara, eu fiquei indignado com esse negócio da dor ser idealizada. Eu fiquei indignado com esse negócio. Sinceramente, eu fui pego de surpresa nisso aí, viu, mano? É... Putz, mano. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. É... Conforto ser ignorado, tudo bem. Não faz sentido. Dor virtuosa. Desabilitar sete preceitos. Dor idealizada. Conforto ignorado. É, então... Não sei. Não entendi. Pra mim, não fez sentido. Então, já deixei aí minha opinião já expressada. Deveria ter sido mais claro isso daí, né? Se os caras gostam de dor, eles deveriam usar o silício, né? Ficar o tempo inteiro sentindo dor. Sei lá. Sei que desse jeito aí eu fiquei chateado. Vamos lá. Pedro. Eu gostaria muito que você priorizasse os muros. Isso. Sim. É assim que eu gosto. Ó. Deixa eu deixar um deus da construção, mano. Respeita. Fechando esses muros aqui, ó. O resto ele pode ir fazendo com calma. Caramba. Pegou firme mesmo no trabalho, hein? Aí. Show. Por que ele não veio plantar esse resto aqui? Ó. O Samuka já tá de boa. Vamos ver como é que tá a situação da... Da crença deles, ó. Beleza. Eles todos gostam um dos outros, né? Quem aqui é pai de quem mesmo? O... O Samuka é filho do chumo. É isso mesmo. Samuka é filho do chumo. Acabou minha madeira? Não. Tem madeira ainda. Faltou um negócio ali embaixo, ali, ó. Nossa, como tá escuro. Júbilo esperado, três dias. Como é que tá aqui a plantação? 91%. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de 150... É folha de fumo ou... Peraí. Folhas de fumo. Não é o baseado. Tá. 30 de madeira. 150 folhas de fumo. Vamos fazer esse negócio acontecer. Peraí. É... Cortar plantas. Tem que ser alguém bom. Tem que ser tipo o Samuka e o... E o chumo. Putz, tá dando pouco. Quantos dias falta? 2.7. Acho que dá tempo de terminar essa... 92. Não, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Para, 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 para. Tá maluco? Aqui deu quanto? Pô, já deu 55? Quantos por cento? 95. 2.4. Beleza, vai dar tempo sim. Ó. Já tá pronta aqui nossa armadilha. Terminei de plantar nessa área aqui. Tira essa planta daqui para não dar cobertura. E básica... Ó lá, vocês viram eles andando na diagonal? Ó lá, ó. Tá? Não perde nada de... De... De velocidade, tá? Fazendo isso aqui, eles não perdem velocidade. Porque eles estão andando na diagonal. Beleza, muito bom. Deixa eu expandir essa zona aqui. Eles estão bem agora. Tá todo mundo de boa. 100%? 98. Quanto tempo falta? 1.9. Vai dar tempo. Beleza. É o que eu quero. Sobrou um pouquinho de blocos ali. Aqui falta componentes. Não, não falta mais. Show de bola. E... As plantações estão feitas. Então o nosso algodão também já... Não vem zoar o esquema não. Guaxini? Dois guaxini me caçando. Sério? Eita pombo. O Pedro estava lá embaixo. Deixa essa porta aqui aberta, por favor. Que a gente tem que convidar os caras a adentrar na nossa kill box. Acelera. Aí. Vem. Vem, bichinho. Vem. Vem. Um foi. Dois foi. Pronto. E agora o colono consegue ir lá tranquilo em linha reta. Sem precisar ficar abrindo aquele monte de porta. E na hora da fuga, ele consegue fugir na velocidade quase normal. Quase normal. Porque toda vez que ele vai na diagonal para o bloco que tem menos velocidade de movimento, ele vai nessa velocidade. Ele vai 87%. Só que quando ele vai na diagonal para esse bloco aqui, que tem 100% de velocidade, ele vai ao 100%. Então ele ficou 87%, 100%. 87%, 100%. 87%, 100%. O inimigo, ele sempre vai tentar ir pelo 100%. Ele sempre vai tentar ir pelo 100%. Porque ele não enxerga as armadilhas. Hum. Ele não passou na diagonal aqui porque... Tá, eu acho que eu tenho que colocar o piso aqui, ó. Acho que aqui tinha que ser piso. Hum. Hum, hum, hum. Vocês viram ali ele passando por cima da armadilha, né? Deixa ele terminar ali. Uxi. Ele construiu a armadilha embaixo do bicho. Coitado, mano. Prioriza aqui, beleza? Aí, vamos acelerar de novo. Consegui fazer aqui o box nesse episódio. Era o... Era o... Né? Era o que era esperado para esse episódio. E eu só quero fazer esse ritual. 1.4. Colheita pronta. Muito bom. Pedrão. Pedrão. Prioriza essa construção aqui. Não vai descansar, não. Ixi, Maria. Será que os caras vão queimar uma erva agora? Começar o júbilo. Ou espero o Pedro acordar? Descanso. 25... Não, 25% tá bom. Começa o júbilo indiviso. 65% a qualidade. Muito bom, hein? Muito bom. Gostei. Ixi, Maria. Olha a fumaça. Tão bagulho. Solta o box, Marley. Vamos acelerar? Ixi, Maria. Vai ser excepcional, né? Divertido. Mais 5 de humor por 6 dias. Muito bom. Isso aqui vai ajudar bastante a gente. Porque eles não estavam muito legais, não. E destrói o item, né? Tem esse detalhe aí. Isso. Limpa lá a chuva. Porque a festa foi boa. Ai, mano. Essa foi da hora. Ó. Não. Eles estão passando linha reta. Peraí. Deixa eu... Deixa eu ver. Ah, eles estão passando linha reta. Eu acho que é por causa da barricada. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa armadilha daqui. Vamos reinstalar ela pra cá. E aí deixa a senha ali. Chuma, aproveita que você tá aqui. Porra, ele pisa em cima da armadilha pra tirar ela. Inteligente mesmo, né? Aí, boa. Acelera. Beleza. Killbox pronta. Tudo ok. Já tô plantando já o que eu preciso pro próximo episódio. O chumo tá quase finalizando a pesquisa da metal. A gente podia fazer isso aqui nesse episódio ainda, né? Isso aqui a gente podia fazer nesse episódio. Deixa eu ver. Se dá tempo. O chumo tá... Ele tá bem. Eles estão bem agora. Estão com um bônus aí. O chumo vai acordar agora. Pra comer. Ó, saiu a missão aí. O chumo tá descansando agora. Se divertindo. Tarefa de longo prazo. Foi descansar. E agora eu acho que ele vai pra pesquisa. Vai limpar. E agora ele vai pra pesquisa. Aí, beleza. Faz rapidinho isso aqui. Olha lá. Hum, parando não faz, né? É que toda hora ele para pra limpar. Vamos fazer o seguinte, então. Por enquanto você não limpa não. Você vai só na pesquisa. O que eu fiz? Aí, beleza. Tá só na pesquisa. Isso que eu tinha feito cagada aqui. Tem que ficar esperto aqui pra não ficar uma quantidade muito baixa de comida. Aqui. E começou a fabricação ali do... Da erva, hein? Eu tenho que tomar cuidado. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos editar aqui as drogas sociais. Tira o baseado do fumo. É só pra programados. Eu não consigo arrastar? Ah, tá. Pera aí. Estes aqui são todos programados. É... Todos os dias. Quando o humor estiver abaixo de... 40%. Certo? Estes outros eu não vou configurar ainda, que eu não tenho. É... Estiver abaixo de 1%. Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Pelo menos por enquanto. Eu não quero arriscar, não. E o uso pra diversão, tira. Aí, a cerveja pode deixar pra diversão. É que eles... Eles fazem questão, né? Aí, eu vou perder a lore, né? Se eu tirar. Então, deixa aqui, vai. Beleza. Muito bom. Metalurgia. Tela de pesquisa. Produção de drogas. Aí, aqui. Vamos dar uma desacelerada, porque eu preciso de uma bancada. De produção. Vamos fazer aqui. Não é fundição. É a forja. Pera aí. Tem a forja aqui do Old Style. Aqui, ó. Da hora. Coloca ela aqui. Pedro. Prioriza esse projeto. Estruturas. Não. Vamos fazer uma cadeirinha. Depois, a gente vai trocar essas cadeiras por poltronas. O que vai aqui? Eu tenho tudo? Vai três componentes. É o que eu tenho de componente, hein? É o que eu tenho de componente. Agora, eu não sei se eu tenho aço suficiente. Eu acho que não. Ok. Samuca. Beleza. Ixi, o Pedro tá zoado. O que tá acontecendo com o Pedro? Urgentemente com fome. Vai comer, meu filho. Ah, já sei o que aconteceu. Eu coloquei pra priorizar. Ele ignora tudo. Enquanto ele não fizer a tarefa, né? Aí, se ele comer, ele já... Samuca pegou artista. Planta de batata morreu por apodrecimento. Por não ter sido colhido. Pera aí. Eu não cobri aqui essa área? Então, não pode ser batata? Acho que eu posso até plantar sabe o que aqui? Talvez... Talvez dente de leão também funcione. Porque qualquer coisa que tiver no chão, eles vão evitar. Talvez dente de leão também funcione. Eu vou fazer um teste. Dente de leão planta rápido. Demora muito pra morrer. E aí, Pedrão? Maria tá estressada, hein? Precisa de material. Ah, faltou madeira. Beleza. Ah, achei que eu tinha colocado pra pegar mais madeira. Pega a madeira aqui, ó. Certo? Chumou. Não precisa reabastecer aqui agora. Lemur louco. Bom, ele vai tentar vir por aqui, né? Tá aberto já o caminho. Por isso que eu deixo a porta aberta. Então, convite. E o Pedrão? O Pedrão não poda. Samuca. Samuca. Cadê o lema aí? Aí, terminou. Tarefas. Adicionar tarefa. Fazer a coroa de Cristo. O Pedro que faz. Não. De prata não. Você tá maluco? Tá doido, bicho? Faz de madeira. Faz de qualquer coisa aí. De prata você... Mano, que maluco. Muito bom. Já tá feita. E agora o Samuca... Acho que eu não preciso nem forçar ele a vestir. Acho que ele vai vestir sozinho. Eles tão reclamando... Não, Pedro. Não. Pedro enxerido do caramba, meu mano. Aê! Aê, mano. Agora sim. Fixador de família. Tá lá com a coroinha dele de Cristo. No esquema. É uma porcaria? É uma porcaria. Né? Mas... Tá bom, né? Tá lá. Tá se divertindo um pouquinho. Olha o tamanho do... Baseado do Samuca, bicho. É maior que a cara dele, mano. Baseado, cê é louco. Brotinho de Ambrósia. Onde que nasceu? Ah, que legal. Eles mudaram o broto de Ambrósia. É... O que eu tenho que fazer aqui pra ele escolher quando estiver pronto? Eu vou determinar aqui uma área de cultivo. E aí? E aí, quando estiver pronto, eles vão vir coletar. Colher. Certo? Ah, não. Se eu deixar assim, eles vão vir plantar. Eu não consigo selecionar tudo de uma vez. Mas eu acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Eu tenho que tirar o permitir plantio aqui. Senão ele vai vir plantar batata em cima e vai cortar a semente de Ambrósia. Se eu expandir... Eu acho que agora fica tudo configurado já do jeito que eu expandi. Vamos ver. Não, não fica. Tem que tirar um por um. Sacanagem. Permitir o plantio. Não. 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 E não. Beleza. Quando estiver pronto aqui, ele vai vir coletar a Ambrósia. Show de bola. Ok. Acho que é isso, né? Deu bom. Todo mundo tranquilo? Todo mundo bem? Já temos ali o nosso... É... Como é que é o nome desse cara mesmo? Dessa... Fixador de família. Tá bom, né? Ele é filho do chumões? É isso mesmo. Porra. O filho tá mandando no pai. Beleza. Eles estão reclamando que estão com partes do corpo descoberta, tá? Eu descobri qual que é o problema. O problema é que, como eu estou usando o mod que tem mais partes do corpo, então eu preciso cobrir tudo, tá? O que que é tudo? Tudo é... Torço. Pernas. Mãos com luva. Os pés com botas ou sapatos. A cabeça com algum tipo de chapéu. E eu acho que até os olhos com algum tipo de óculos. Tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que também vai contar óculos, tá? Então eles têm que ficar totalmente cobertos. Beleza? Mas isso aí a gente mexe no próximo episódio. Provavelmente no próximo episódio eu vou fazer um quartel melhor. Né? Que esse quartel tá muito zoado. E infelizmente não consegui me trazer mais ninguém pra colônia por enquanto. Mas tamo bem. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. E durante essa série a gente vai ir testando esse sistema aqui, né? Mas pro início isso aqui funciona muito bem. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí